Cachorro Por que estão aqui e ali Entre o cocô e o xixi A Johnny não se estima tão Demite mundo mais feliz Seria genial Ver o mundo com os olhos do animal E livre, bem livre Brincar com o vento Haveria um pouco mais de paz Se esse M de mundo fosse A de amigo, amigo Com as crianças e os animais E o, e o E o, e o E o, e o E o, e o E E De pato G De gato A De animal de estimação Cachorro E o, e o E o E o E o E o E o, 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 e o, e o 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 E o, e o, e o E o, e o, e o Obrigado.